Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo da edição da Enquete da Semana, né? Que vai ser também conhecido como Pergunta do Dia. Essa pergunta veio do Instagram, do portal Meu Bicho Zen. Pergunta é, eu tenho três cães fêmeas, uma iorque de dois anos, uma vira-lata de quatro anos, uma malinois de dois anos. Somente a iorque não a reativa na rua, principalmente com outros cães. Em dias que o passeio está tranquilo, muitos donos deixam seus cães soltos e não têm controle sobre eles, e os cães sempre têm que falar com as minhas, o que atrapalha os meus passeios e quando reclamam acham ruim. Como se a culpa fosse das minhas, não sei como controlar essa reatividade, ainda mais com os outros atrapalhando. Bom, obrigadíssimo pela sua pergunta, tá? Você tem aí três cães fêmeas, né? Você falou uma iorque de dois anos, uma vira-lata e uma malinois de dois anos. Você tem duas cachorras um pouquinho maiores e uma cachorrinha menor. Primeira coisa, cães reativos, tá? Trabalhe cães reativos um de cada vez. Eu acho que a parte mais confusa, às vezes, de você lidar com um comportamento específico e ter o timing certo para fazer algumas correções, isso é muito complicado quando você tem um grupo de cães junto. Então, eu gosto de fundamentar bastante esse processo. Quando você tem um cachorro com essas características, trabalhando com ele pelo menos um período sozinho. Então, claro que a intenção é, eventualmente, você ter os seus três cães andando juntos, mas para você integrar um grupo, você precisa ter um certo grau de equilíbrio nesse grupo. Ou seja, todo mundo precisa saber mais ou menos como que a coisa funciona e todo mundo precisa ter em você uma certa referência mais forte, tá? Então, eu acho que se a sua iorque é a única que não tem reatividade, vamos pegar essa outra duplinha, sua malinois, que aí já é um outro gráfico, bem diferente de um cachorro com muito mais drive, com muito mais predisposição a sério de outras coisas e a sua vira-latinha. Então, vamos separar esse grupo na hora do passeio e talvez você descubra de onde vem a raiz da reatividade. Em grupo, muitas vezes, o que acontece? Um cachorro dá um alerta, é mais reativo e o outro vai e executa a ação. Então, talvez isso possa acontecer aí no seu grupo e você não tenha percebido ainda. Concordo 100% com você que essas intervenções na rua são as piores coisas que acontecem, mas o que você tem que fazer? Fique alerta, desvida essas pessoas, crie espaço pra você, põe um fone de ouvido, não interaja com esse tipo de gente na rua porque isso também não vai te ajudar. Mas eu acho que primordialmente você tem que começar trabalhando com o cachorro de cada vez, tá? Em relação a malinois e a vira-latinha, que tipo de equipamento você está usando e o que você já tentou fazer pra lidar com essa questão da reatividade? Reatividade é uma coisa complicada, você tem que ter o timing certo e você tem que ter a possibilidade de intervir no momento da intenção. Por isso é tão importante trabalhar com um de cada vez. Cada um desses cachorros tem uma reação específica num momento específico. Se você estiver com as duas que têm reatividade ao mesmo tempo, vai ser difícil você começar a controlar isso. Você provavelmente vai ter uma explosão antes da outra e quando você quiser fazer alguma coisa, a coisa já virou um caos. Então, pegue uma de cada vez e comece a trabalhar uma de cada vez nesse processo. Que tipo de equipamento você usa? Por que eu te pergunto? Porque isso é relevante na questão da intervenção. Toda reatividade precisa ser mapeada pra você entender de onde ela surge pra que você possa intervir antes da explosão acontecer. Então, se você está usando um equipamento errado, ou um equipamento que não te permite intervir, você não vai conseguir ter um impacto na hora que você precisa ter. Ou seja, na hora que o cachorro mostra que ele vai ter uma reação. Quais as minhas ferramentas favoritas pra caminhada? Prom Collor e Collor. Vou deixar os links aqui embaixo do vídeo pra você ver. Eu acho que são duas super ferramentas. Especialmente pra sua Malinois seria fenomenal, tá? É importante você ter controle. Malinois são cães grandes, super fortes. É muito importante você poder ter o controle total sobre essa cachorra. Não que a sua outra não seja... Eu não sei o tamanho, né? Mas não que nenhum outro cachorro represente risco. Mas quando a gente fala de cães maiores, a nossa responsabilidade fica maior também. Eu acho que tem a questão de tamanho, predisposição, comportamento. Na verdade, a gente tem que ser responsável por tudo que os nossos cães fazem. Mas eu começaria daí, tá? Divida o grupo. Treine uma de cada vez. Comece no ambiente mais tranquilo possível que você puder. Se você for trabalhar com ferramentas como e-Color e Prom Collor, faça uma boa introdução, uma boa fundamentação. Vai ser muito importante que isso aconteça. E claro, considere questões de rotina doméstica também, tá? Tudo isso faz diferença. Vai ser talvez um pouco mais trabalhoso pra você ter que dividir seu contexto. Mas com certeza vai valer a pena. Se você fizer uma boa fundamentação, todo mundo vai ter um pouquinho de uma ideia um pouco melhor do que precisa fazer em cada situação. E aí sim, começa a entrar a hora de você começar a juntar o grupo. E começar a ter uma caminhada mais harmônica com todo mundo, tá? Então, comece por aí. Um de cada vez. Voltar pro básico. Pega cada uma delas como se fosse o início e vamos começar do zero, sempre prestando atenção e tendo um time certo pra corrigir. Lembre, correção é na intenção. No primeiro momento que a expressão do cachorro muda, é ali que você tem que corrigir e intervir, tá? Se você quiser me passar um pouco mais de detalhes sobre o seu caso, fica à vontade. Deixe aqui nos comentários desse vídeo. É sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau.